A segunda-feira foi dia de faxina pesada e de muito trabalho dos peritos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Os prédios que abrigam os três poderes ficaram totalmente destruídos após os atos de vandalismo de ontem. Dia de recolher os cacos. No Congresso, enquanto a equipe de limpeza cuidava do Salão Verde da Câmara, peritos do museu tentavam estimar o prejuízo. A galeria onde estavam presentes recebidos de chefes de Estado foi destruída. A maior parte dos objetos roubada. Não houve expediente pela manhã. Quem teve acesso ao prédio pôde ver um cenário de destruição. O gabinete da liderança do PT foi totalmente depredado. No plenário do Senado, mais sinais de vandalismo. Os invasores quebraram as portas de vidro que dão acesso ao local. As imagens do momento foram exibidas nas redes sociais como uma conquista. Em outro vídeo, um dos golpistas chega a se sentar na cadeira do presidente do Senado. Os invasores ainda tiraram fotos brincando e até elogiaram o apoio da polícia. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra policiais que parecem ser da tropa de choque permitindo a passagem dos vândalos. Eles observam e fazem sinal de positivo. Os criminosos chegaram a atiar fogo no prédio. Na sede do Supremo Tribunal Federal, o cenário era ainda mais isolador. Os criminosos quebraram praticamente todos os vidros. Poltronas reservadas aos ministros foram arrancadas e levadas para fora do prédio. Até o brasão da República e uma porta com o nome do ministro Alexandre de Moraes foram arrancados. No Palácio do Planalto, a galeria de ex-presidentes foi completamente destruída. Só o gabinete da presidência, que é blindado, escapou da ação terrorista. Computadores e materiais de trabalho foram jogados no chão. Algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade tivesse ocorrido. Vocês podem observar que a porta principal não foi quebrada. Portanto, as pessoas entraram pela porta. No Congresso Nacional também a porta não foi danificada. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, vocês podem ver que a porta foi destruída. O ataque aos três poderes já vinha sendo anunciado. Nos últimos dias, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro chegaram à Brasília. O grupo foi do acampamento, no quartel-general do Exército, à Praça dos Três Poderes, escoltado pela polícia. A invasão foi fácil. O pouco efetivo não foi capaz de conter a truculência. Em alguns pontos, quem deveria conter o ataque chegou a tirar fotos da invasão. Horas mais tarde, depois que o estrago foi feito, os policiais conseguiram retomar os prédios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o local ainda durante a noite. Hoje, fez questão de despachar do Planalto. Os vidros que foram quebrados não serão substituídos por tapumes, serão colocados outros vidros. E em poucas horas, nós queremos que tudo esteja pronto para mostrar para o Brasil e para mostrar para o mundo a força da democracia, da Constituição Federal e o funcionamento das nossas instituições. Legenda Adriana Zanotto